Oi, eu sou a Ana Paula Cândido e esse é meu canal, seja muito bem-vindo. Pois bem, gente, esse vai ser um vídeo daquele de bate-papo que eu sento aqui e falo meio que sem roteiro, só que com roteiro também pra não me perder muito. E eu vim contar sobre como que foi o processo de ter ficado 40 dias sem Instagram. É isso mesmo, gente, parece até um absurdo vir falar que o meu youtuber ficou tanto tempo sem Instagram. Mas a questão é, já faz um tempo que eu tô nesse processo de fazer um detox digital. O que é isso? Evitar o consumo, começar a rever, é o consumo consciente do nosso tempo na internet. Então, assim, já tô há três meses praticamente sem o Facebook, que é uma rede social que eu percebi que não estava me agregando. Por mais que, ah, você poderia ganhar dinheiro lá. Poderia, mas eu estava conseguindo? Não, então elimina. Não adianta eu tentar ter todas as redes e não dar conta de todas. E um dos problemas também, que eu percebi que como eu tinha muitos perfis, cada um focado numa coisa, eu comecei a perceber mais sobre a questão de foco e de que se eu tivesse um perfil que eu trabalhasse ele bem, era melhor do que, tipo, estar separando cada uma das coisas. Então eu comecei, nesse mesmo período do Facebook, eliminando os perfis, coisas que não estavam funcionando e direcionando tudo no meu. Depois disso, eu ainda comecei a fazer o quê? Eu comecei a rever quem eu estava seguindo. Eu lembro que teve um dia, em específico, que eu tive a oportunidade de um momento de espera, eu consegui eliminar mais de 100 perfis, seja de grandes marcas, seja de pessoas. Eu comecei a me questionar. Toda vez que eu rolava um feed, se eu vi uma foto da pessoa, eu falava assim, gente, eu quero seguir essa pessoa. Às vezes eu não sabia nem quem era a pessoa, eu entrava no feed, eu olhava o feed todo, eu falei, sério, o conteúdo que ela gera não está me agregando, não é exatamente o que eu gosto. Então eu falei, pra que eu estou seguindo? E fiz uma limpa. E mesmo assim, eu ainda tenho mais, eu sigo mais de mil pessoas, o que é totalmente assim. Eu não dou conta, se mil pessoas postarem uma foto todo dia, eu não vou dar conta de ver. Então assim, a internet, a geração de conteúdo hoje, libera muita informação pra gente. E aí a gente tem que filtrar isso, porque se você não filtrar, as informações vão te atropelar. Então eu percebi que eu precisava fazer isso. O segundo ponto foi a questão de que eu estava começando a me sentir mal ao ver as postagens dos outros. Eu estava com alguns projetos atrasados, alguns trabalhos que eu peguei pra fazer, prazos pra cumprir. Eu não estava dando conta de fazer tudo, eu falava que eu não tinha tempo pra fazer as coisas. E eu me via gastando 25 minutos antes de dormir, mexendo no Instagram. E eu via as pessoas postando as coisas e eu estava sem inspiração, sem vontade, sem ideia, sem coisa nova pra contar. E eu ficava vendo aquilo e falava assim, nossa, fulano de tal tá cuidando da vida dele e eu não tô. Fulano de tal tá fazendo isso e isso tá crescendo e eu não tô. E eu comecei a perceber que isso fazia mal pra mim. O Instagram é pra me divertir e pra trabalhar. Não é pra ficar comparando e medindo minha vida com a vida da pessoa. Cada um tem seu tempo, cada um tem sua história. Talvez no momento que eu tô bombando, aquela pessoa tá naquele momento mais baixo da vida dela e tá tudo bem. E é assim que é a vida. Todo mundo tem seus altos e baixos. E eu não podia ficar comparando o meu baixo com o alto da outra pessoa. Eu tenho que cuidar só da minha vida, não é isso que a gente fala? Pois então, cada um cuidando da sua. Então eu percebi que isso tava me fazendo mal e resolvi sair do Instagram. Como foi esse sair? Eu desinstalei o aplicativo. Por quê? Primeiro eu mudei o aplicativo de posição, porque eu tava entrando demais. Eu bati o dedo aqui, bati o dedo aqui. Percebi que eu tava viciada. Aí é um processo, tá gente? Mudei o aplicativo de lugar. Não adiantou. Potei dentro de pastinha pra ficar mais difícil, não adiantou. Aí eu falei, sabe uma coisa? Eu vou desinstalar. Porque eu tô com tanta coisa pra fazer. Eu falo que eu não tenho tempo. Se eu tenho tempo pra estar no Instagram, Então eu desinstalei o Instagram, porque na hora que eu estiver à toa, eu ia fazer o que eu tinha que fazer. E não ficar no Instagram à toa, me comparando e sofrendo com isso. Então a minha solução foi desinstalar o aplicativo. E confesso que na hora eu pensei que ia ser difícil. Mas me bateu um alívio tão grande, eu falei, pronto. Não preciso mais ver a vida daquela pessoa. E nem preciso provar que eu tô bem o tempo todo. Apesar de que a gente já tá vindo numa linha aí, de não precisar mostrar que tá bem o tempo todo. Mas eu queria gerar conteúdo, meus conteúdos estavam parados. Eu tava sem vídeo aqui no YouTube. E isso me causou angústia. Então assim, foi exatamente um alívio. E como que foi a volta em si? Eu não cheguei a planejar falando assim, Ah, eu vou sair do Instagram, vou ficar 40 dias. Eu só pensei assim, eu vou sair do Instagram, vou colocar minha vida em ordem, e quando eu sentir bem, eu volto. Coincidiu que deu 40 dias? Coincidiu. É um número simbólico, talvez faça até sentido. Eu ter precisado de 40 dias pra me processar, me organizar, sentir bem comigo mesma. Mas eu percebi que eu já tinha colocado as coisas em ordem, que o meu tempo já tava mais regulado. Eu voltei a ter vontade de criar conteúdo, de planejar as coisas. Comecei a pegar meus caderninhos, papel e caneta, e literalmente eu gosto de roteirizar muita coisa à mão mesmo. Percebi que era a hora, simplesmente assim. Então eu acho que o processo todo tem que ser muito leve. Se você estiver pensando em fazer isso, faça, não é um problema, ninguém vai te matar se você ficar sem Instagram. Você vai perder algumas coisas? Vai. Às vezes eu tava conhecendo podcast novo, eu queria ver a cara das pessoas, Ah, eu tô sem Instagram. Ah, eu queria ver tal coisa, a notícia tal, Ah, as meninas falam, você viu a live de fulana? Tô sem Instagram. Perdi algumas coisas? Perdi. Morri por conta disso? Não. Tinha conteúdo em outros lugares, tinha livro pra ler, tinha coisa pra fazer, podcast pra escutar. Enfim, coisa pra fazer não vai faltar. Eu acho assim, se tiver te fazendo mal, a minha recomendação é, para um pouquinho, não vai matar ninguém. E quando voltar, vamos usar, pra quem não saiu, não quer sair, vamos usar de forma mais consciente o nosso tempo. É uma rede muito legal, tem muita coisa legal, mas também tem uma vida lá fora. E a gente não pode ficar preso aqui só na telinha. Inclusive, eu abri a caixinha de perguntas, gente, sobre, vou tentar passar rapidinho pra não estender muito, a caixinha de perguntas lá no Instagram, né, porque agora eu estou lá novamente. E a Cristiane de Souza perguntou sobre como foi o processo e o porquê da decisão. Então, o vídeo todo eu tô falando sobre isso, eu acho que ela já foi respondida. Tem uma amiga minha, Apoliana, que falou, eu saí do Insta no final de dezembro, voltei agora, já tô de saída, com certeza. Que pena, Apoli. a gente se vê na rua e tal, a gente não se vê no Insta. E eu achei muito legal também, o embaixador do livro também falou que tá precisando fazer a mesma coisa, então vou passar esse vídeo pra ele. E eu achei curioso o Jefferson Bonifácio, ele perguntou que, perguntou como faz pra ter essa disciplina. Já tentou isso outras redes sociais, sete dias depois ele voltou. Então, o Jefferson, só pra reforçar o meu método que eu falei aqui, pra mim, a solução foi desinstalar o aplicativo, porque nem mudar o aplicativo, de lugar resolveu. Então, assim, talvez seja o seu caso também, porque se você desinstalar o aplicativo, você pode fazer logoto, mas aí ele tá fácil ali pra você entrar. Mas você desinstalar, se você, tipo, der uma vontade louca, eu quero acessar agora. Às vezes, se você estivesse em 3G, se você não tiver com Wi-Fi, nem baixar você consegue. Então, a minha solução foi desinstalar o aplicativo. Então, gente, tem outras perguntinhas aqui. Ah, tem a Ludmilla também, vou responder só mais da Ludmilla, pra não ficar dando. Como que consegue? Principalmente, como isso ser uma forma de entretenimento? ter aqui no vídeo, eu consegui porque eu acho que muito disso também é autoconhecimento. Como eu vivo numa busca contínua de autoconhecimento, o que é importante pra mim, o que faz sentido, eu achei que tava na hora. Inclusive, tá na hora de encerrar esse vídeo, gente. Muito obrigada pra quem assistiu até aqui. Eu espero que tenha inspirado você de alguma forma, que vocês possam ter aprendido alguma coisa. Se você for até aqui, eu acho que você deveria no mínimo deixar um like, se possível até um comentário pra ajudar aqui no crescimento do canal. E se você não é inscrito ainda, se inscreve aqui, que sempre tem conteúdo de livro e outras coisas mais, tá bom? Por hora é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.